Olá, meu caro aluno, vamos agora para uma breve revisão do conteúdo que vocês viram nessa aula número 20, que foi sobre variação de etalpia com ênfase às mudanças de estados físicos, está lembrado? Então vamos lá, olha só, nós vimos que ΔH corresponde ao quê? De variação de etalpia, Δ é variação, H é entalpia, e de um sistema que informa a quantidade de calor que foi trocado, a pressão constante. Então nós temos sempre o valor do ΔH, tá bom? Porém, nós temos que antes e depois, antes de ver a troca de calor, depois da troca de calor. E esse ΔH, toda a vida que nós estivermos diante de um processo exotérmico, é exatamente aquele processo em que, havendo a troca de calor, o calor vai sempre diminuir com o passar do tempo, tá certo? A entalpia final vai ser sempre menor do que a inicial, e no final de tudo, o ΔH é menor que zero. ΔH menor que zero significa ΔH negativo, por quê? Porque ΔH é HF menos HI, nunca HI menos HF. Portanto, se você tem HF menos HI, e o HF vai diminuindo, o esperado é você obter um ΔH negativo que é exo. Exo quer dizer o quê? Para fora, liberar térmico, calor térmico, temperatura térmica, energia, mas estamos falando aqui em termos de calor. Então, quando eu tenho agora um processo onde está ganhando calor, aí sim, a entalpia final, ela é maior do que a entalpia inicial, sempre que você subtrair o ΔH, você vai ter um valor positivo, né? Até porque ΔH é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Se você tem no processo endotérmico, a entalpia final que está acumulando calor está ficando cada vez maior, quando eu subtrair da inicial, este valor vai ser positivo, consequentemente, o ΔH vai ser maior que zero. É o inverso do processo exotérmico, onde nós vimos que a entalpia final vai diminuindo, e quando você subtrai da inicial que é maior, claro que vai dar negativo, claro que vai dar menor que zero. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Revisamos legal? Com relação às mudanças de estado físico da matéria, nós vimos o seguinte, olha, uma mudança de fase, geralmente, ela acontece a uma pressão constante, tá bom? Se a pressão é constante, logo vai envolver a troca de calor com o ambiente, tá bom? No entanto, nós vimos quando existe um ganho de calor da matéria, o processo é endotérmico, quando existe uma perda de calor, o processo é exotérmico, tá certo? Ainda mais no processo exotérmico, vocês acabaram de ver, que o HF cada vez mais vai diminuindo, e quem fica maior é o HI. Como ΔH é a diferença de HF menos HI, só pode o ΔH ser positivo. Já no processo endotérmico, o que que acontece? A entalpia cada vez mais vai aumentando, afinal, a inicial vai diminuindo, quando você faz a troca, você vai fazer a diferença, vai ficar positivo, por quê? Porque a entalpia final, ela é maior do que a inicial, e o processo é endotérmico, fazendo com que o ΔH fique maior que zero. Ok, meu caro aluno, então, olha só, com essa revisão, desejamos a vocês uma boa atividade de sala. Vamos lá? E agora, meu caro aluno, vamos aqui para fazer aquele comentário e também resolver, ensinar a você como seria a resolução das questões da atividade que você acabou de realizar. E aí, a primeira questão, o que que dizia lá, meu caro aluno? A primeira questão dizia o seguinte, olha só. Assinale a alternativa que contém apenas processo com ΔH negativo. processo com ΔH negativo, vocês aprenderam que seria o quê? Seria processos exotérmicos, não é isso? Onde a entalpia final é menor do que a entalpia inicial, e quando subtrai, essa entalpia fica menor que zero. Tudo bem? Então, assinalando aí a alternativa que contém apenas um processo com ΔH negativo, com certeza, você será que marcou a letra A, que é combustão e fusão? Ou foi a letra B, combustão e sublimação de sólido para gás? Será que foi combustão e sublimação de gás para sólido, que a gente também chamamos de, nós chamamos de resublimação? Ou foi a letra D, fusão e ebulição? Mas tem a letra E como alternativa, evaporação e solidificação. Estamos querendo saber qual é a alternativa que contempla apenas ΔH negativo, ou seja, processo exotérmico. Olha aí, nas mudanças de estados físicos da matéria, hein? Essa aula toda foi voltada para aprendermos sobre variação de entalpia nas mudanças de estados físicos da matéria. E aí? Se você assinalou combustão e sublimação de gás para sólido, ótimo. Eu falei para você nas aulas que a combustão é uma queima. E o resultado dessa queima é liberação de calor. Se está havendo aquecimento, por que você coloca combustível na sua moto, combustível no seu veículo? Para que libere calor e esse calor fazer com que o motor funcione. Toda combustão, a ΔH da reação vai ser negativa porque caracteriza a reação exotérmica. E sublimação de gás para sólido? Ah, lá na mudança de estado físico da matéria, está acontecendo um resfriamento. Lembra? Você tem a matéria já do gasoso e está partindo para o sal do sólido. E aí a letra C é a resposta correta. Não é a letra A, que é a fusão, é processo endotérmico. Sublimação do sólido para o gás também é processo endotérmico. A fusão e a ebulição são processos endotérmicos. A evaporação é processo endotérmico. A solidificação, que é exotérmica. Mas só tem a processo exotérmico. E aí? O comentário é esse. Exatamente a letra C. Porque em toda combustão ou queima de algum combustível, ocorre liberação de calor. Já na sublimação de gás para sólido, o gás precisa ser liberado para que a matéria se transforme em um estado sólido, caracterizando um resfriamento, quer dizer, uma perda de calor. Tanto a combustão como a sublimação, que é a passagem do gás para o sólido, todos são processos endotérmicos que aconteceram por liberação de calor. Tranquilo aí? Então, parabéns para aqueles que assinalaram a alternativa C. Na questão número 2, na questão número 2, nós temos aí gravuras, né? Onde diz o seguinte. Considere as transformações a que é submetido uma amostra de água sem que ocorra variação da pressão externa, quer dizer, a pressão constante. Vocês aprenderam que, tratando-se de mudança de estado físico, o que chamamos o número 1? Passagem do vapor para a água líquida, ou seja, condensação. 3. Passagem do líquido para o gelo. Solidificação. Tanto 1 como 3, está acontecendo resfriamento, não é isso? Então, imagina o que que acontece. Já o 2 e o 4, do sólido para o líquido, o que que nós temos? A fusão. E o 2 do líquido para vapor. Também ganham de calor. Por isso, tanto a fusão como a vaporização, acontece o ganho de calor. Sendo assim, vamos continuar o enunciado. Já que você visualizou as figuras, ok? A primeira figura, a segunda, a primeira sólido, ou gasoso, né? Você está vendo aqui vapor, líquido e sólido. Agora, o que que se pede? Diante do que você entender, o que é 1, o que é 2, 3 e 4, e os estados físicos da matéria que se encontram, pode-se afirmar que, letra A, as transformações 3 e 4 são exotérmicas, ou a letra B, as transformações 1 e 3 são endotérmicas, se a quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4? D, a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3? letra E, a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2? Vocês assinalaram aí qual resposta correta, meu caro aluno. O que que vocês tiveram como resposta correta? se você assinalou que a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2? Por quê? Olha aí, nós estamos diante de quê? Do vapor para o líquido, nós temos uma condensação, e do líquido para o vapor, nós temos uma vaporização. No entanto, a quantidade de calor é a mesma. O que muda é que uma é liberada, o outro é absorvido. Não é isso? Então, você tem do líquido para o gasoso é absorvido para vaporizar e do gasoso para o líquido é liberado o processo exotéptico. Tudo bem? Lá no comentário, nós dizemos isso mesmo, que as transformações 1 e 2 são processos opostos que envolvem a mesma quantidade de energia, sendo que, em 1, a energia é liberada e, em 2, a energia é absorvida. Caro aluno, diante dessa segunda questão, nós entendemos que você está cada vez mais capacitado a responder outros tipos de questões mais complexas. Mas, vamos agora para a questão de número 3, para a terceira questão, para você ver do que se trata. Isso aqui é muito importante. importante, ó, no inverno, o uso da água quente no chuveiro aumenta, ok? Todo mundo quer tomar banho com água quente. Entretanto, após terminar o banho quente, sentimos uma sensação de frio quando nos afastamos do local. essa sensação de frio deve-se ao fato de ocorrer. Letra A, será que aconteceu a fusão da água como sendo um processo exotérmico? Letra B, será que aconteceu a condensação da água caracterizando um processo endotérmico? letra C, será que aconteceu a solidificação da água caracterizando um processo endotérmico? Ou na letra D, a evaporação da água é um processo endotérmico? Mas, tem a letra E, que a letra E diz o seguinte, a liquefação da água é um processo espontâneo. Partindo agora para entender ou relacionar com o aprendizado do aluno, gostaríamos de saber, meu caro aluno, que alternativa você assinalou nessa questão como correta? Olha lá, hein? No inverno, o uso da água quente no chuveiro aumenta. Entretanto, após terminar o banho quente, sentimos uma sensação de frio quando nos afastamos do local. O que quer saber é o seguinte, a sensação de frio deve ao fato de ocorrer o quê? A resposta está nas alternativas de A, E. E aí, se você assinalou que a evaporação da água é um processo endotérmico, parabéns, meu caro aluno, você está diante da resposta certa. Por quê? Nós explicamos que evaporação é uma vaporização, é uma vaporização lenta, lembra? Que a água pode passar para a fase gasosa menos que 100 graus, porém, isso acontece lentamente. É o caso da evaporação dos rios, dos lagos, é o caso da roupa do varal, dela enxugar, tá bom? E assim, a COCC não é varal, por quê? Porque a água estando no estado líquido, ela só vai para a fase gasosa, se ganhar calor, se não ganhar calor, ela permanece no estado líquido. No entanto, você pode olhar que nas regiões frias, a maior tendência é de obter água no estado sólido em forma de gelo. Logo, a evaporação só ocorre se estiver ganhando calor, se o processo for endotérmico, tá bom? Porque a entalpia final se torna cada vez maior do que a inicial e a diferença de entalpia se torna maior que zero. Tá joia? Por que que a letra A, fusão, prosseca, é de idotérmico? Não! Para a fusão, a passagem do sólido para o líquido só acontece se ganhar calor. Condensação, processo endotérmico? Não! Condensação é o resfriamento da água do gasoso para o líquido. Solidificação, processo endotérmico? Olha aí! Do líquido para o sólido tem que perder calor, é exotérmico. E a letra A, liquefação da água é um processo espontâneo? Não, gente! Espontâneo é a condensação, é um processo natural. Liquefação é uma condensação forçada onde você tem que aumentar a pressão e diminuir a temperatura para que a liquefação aconteça como o gás liquefeito de petróleo, GLP, o gás butano que é o gás de botijão. Então, daí porque a resposta a letra D caracteriza evaporação que é um tipo de vaporização mas só acontece se o delta H for positivo, quer dizer, se o processo for endotérmico. Só para enriquecer mais, veja o comentário aqui que nós fizemos sobre a alternativa D. É que a evaporação da água é um processo endotérmico. Quando saímos do banho, a água que fica no corpo passa pelo fenômeno de evaporação, ou seja, suas gotículas passam por estado gasoso. Logo, este processo ocorre ao absorver calor na pele, um processo endotérmico e aí você passa a sentir aquela sensação de frio, tá certo? Que acontece no cotidiano quando você toma banho, ok? Com água quente, né? Então, daí, gente, mais uma vez aprendemos sobre processos endotérmicos, processos exotérmicos. Agradecemos sua participação nessa aula, mas fique ligado porque nós teremos muito mais aula pela frente. Valeu!